Por que eu chamo Barba Branca de pai? É bem simples, eu chamo de pai porque ele me chama de filho. O mundo nos odeia pelo que somos, mas aqui, com apenas uma palavra dele, encontramos felicidade. Esta é a frase dita por Marco, a Fênix, comandante da primeira divisão dos piratas do Barba Branca, capitão póstumo de sua tripulação, usuário de uma fruta rara, capaz até mesmo de fazê-lo aguentar os ataques de três almirantes na Guerra dos Melhores. Qual a extensão dos seus poderes, qual o seu passado e, acima de tudo, o que o futuro lhe reserva? Quer saber de tudo isso? Se liga o que eu vou falar nele agora. Fala, galera! Evandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam todos muito bem. Mais um vídeo de história hoje, começando com a tripulação de Barba Branca. E por quem? Por Marco, a Fênix, um dos personagens mais pedidos para entrar aqui no hall de personagens que terão a sua história contada. Nada mais justo começar por esse personagem que é mais um de tantos que cria um carisma, mesmo aparecendo tão pouco. Um dos personagens favoritos da galera, de todos os fãs de One Piece. E eu tenho certeza que todos estão muito curiosos pra saber se Marco volta ou não volta a lutar. Principalmente agora ao lado de Luffy. Será que ele atenderá o chamado para ir ao Wano? Se liga aqui nesse vídeo e eu vou citar alguns pontos bem interessantes que podem confirmar que sim, Marco estará presente em Wano na ajuda para derrotar Kaido. Então se inscreve aí, ativa o sininho de notificações pra receber novos vídeos. Se divirta bastante agora com a história de Marco a Fênix. Marco é o primeiro comandante dos piratas do Barba Branca. Ele lutou na Guerra dos Melhores e é considerado o braço direito do próprio Barba Branca. Dono de uma das frutas mais raras do mundo de One Piece que fez até mesmo Shanks o convidar para sua tripulação. Se com essas informações você não se lembrou dele, a Nico Robin tem uma dica incrível para refrescar a sua memória. Marco surge pela primeira vez no capítulo 234 do mangá e no episódio 151 do anime. Nascido em 5 de outubro e atualmente com 45 anos, Marco é o tipo de personagem com aura mística de destaque em One Piece. Assim como Shanks, ele pouco aparece na obra, mas seu carisma e presença o tornam um dos personagens mais queridos de todos os fãs. Marco é a primeira pessoa a ser revelado por ter comido uma Akuma no Mido tipo Zoan mística. E talvez por conta dessa fruta, essa aura de curiosidade seja tão proeminente. Na linha cronológica de One Piece, Marco surge pela primeira vez há 22 anos atrás, já no navio de Barba Branca. Quando Shiki, o Leão Dourado visitou o Yonko para informá-lo de seus planos. Possivelmente com seus 23 anos, Marco já tinha uma posição de destaque dentro da tripulação de Barba Branca. O que mostra o tempo de experiência acumulada para o tornar tão poderoso. Sendo chefe da divisão da tripulação de Barba Branca, Marco tem uma ligação muito forte com ele. Sendo considerado o seu próprio filho. A relação deles talvez se estende muito parecida com a de Gold Roger e Silvers Rayleigh. Aliás, na primeira aparição de Marco, ele foi desenhado com um personagem totalmente genérico. Assim como Rayleigh. E só depois teve um retrabalho em seu design final por parte de outra. Marco sempre estava ao lado de Barba Branca. Fosse na visita de Shiki, o Leão Dourado fosse na tomada da Ilha dos Tritões como território de Barba Branca. Ou fosse na visita de um certo ruivo. Marco conhecia bem quem era Shanks e avisou a todos os juniores do barco para se afastarem assim que o ruivo pisou no navio. Dizendo que não aguentariam esse encontro. Nas palavras de Josu, o diamante, sem o mínimo de força mental, era impossível se manter de pé na frente do ruivo. Sua aura continuava incrível. Shanks, antes de iniciar a sua conversa com Barba Branca, olha para um Marco ofendido por sua presença e entrada. E acaba o convidando para sua tripulação. E sabemos que Shanks vai atrás dos melhores, como quando esperou quase 10 anos para Enfinter e Asop, o perseguidor em sua tripulação. Shanks sabia o real poder que Marco tinha. Marco geralmente mostra sua frieza e calma em qualquer situação, perdendo a compostura poucas vezes. Os mais notáveis desequilíbrios emocionais foram relacionados à saúde de Barba Branca. Afinal, era o seu pai. Marco apareceu em Marineford com o resto dos piratas do Barba Branca e todos os seus aliados do Novo Mundo. Eles estavam prontos para combater qualquer um que colocasse um dedo em portugas de Ace. E foi em Marineford que conhecemos os reais poderes de Marco. Quando Kizaru tentou atacar Barba Branca com uma série de feixes de laser, Marco os anulou com o ataque de sua poderosa Akuma Numi. Ele então passou a atacar Kizaru e conseguiu chutar com sucesso. Embora o Almirante não pareça estar gravemente ferido com este ataque, não deixou de ser um feito notável. Mas qual era esse poder incrível? Marco comeu uma Akuma Numi do tipo Zoan Mística, que é um tipo de Zoan imensamente poderosa. A Toritori Numi modelo Fênix, que lhe permite se transformar literalmente em uma Fênix, concedendo-lhe a capacidade rara de voar. Seu controle sobre sua forma híbrida é tão grande que ele pode transformar partes individuais do seu corpo, sendo capaz de remover suas mãos e pés de sua transformação quando quiser e quando necessário. A maior habilidade derivada do seu fruto é, no entanto, o poder de regenerar e curar partes do seu corpo ferido, simplesmente envolvendo-os com as chamas de sua forma Fênix. Nesta forma, ele pode suportar ataques mortais sem ser afetado, já que pode curar quase que instantaneamente. Mesmo que sofra danos em sua forma humana, ao se transformar em Fênix, ele será curado. Esta última habilidade de Marco faz com que sua fruta seja superior aos usuários do tipo Loguia, dado que eles não podem regenerar as feridas que receberam em forma humana. Marco também pode curar as feridas dos outros, mesmo que seja mais limitado à extensão de seus poderes de cura. Por falar em extensão de poderes, os poderes de Marco podem estar além da nossa compreensão e ainda não foram vistos em seu total. Pode até mesmo haver um poder desconhecido para essa fruta da Fênix, quem sabe em seu despertar, quem sabe a imortalidade. Afinal, a Fênix na mitologia grega não era realmente capaz de curar a si mesmo, mas era imortal, já que quando morria do cadáver da velha Fênix, emergia um novo e jovem Fênix. Ao se transformar, chamas azuis nascem, algumas dúvidas surgiram sobre aquele fogo e um fã conseguiu que Yoda respondesse mais sobre isso em um SBS. O fã disse que não entendeu muito bem como o fruto do Marco, por conta das chamas, a Fênix espécie lendária era diferente em algum ponto das chamas da Mera Mera Nomi de Ace. Yoda acabou por responder que Marco tem o fogo azul do avivamento, a habilidade da Fênix. As feridas irão se regenerar, então os ataques não irão prejudicar Marco, embora haja um limite para a regeneração. Em outras palavras, as chamas são para regeneração. Essas chamas azuis não tem qualquer característica do fogo real, elas não se espalham e não queimam coisas. Elas não são quentes e elas são completamente diferentes das chamas de Ace. Além de um poder belo e gracioso, Marco mostra um nível de poder aí, quem sabe no mesmo nível de Ben Beckman, Katakuri ou as calamidades de Kaido. Em Marineford podemos ver que ele não defende qualquer tipo de ataque, ele os toma diretamente. Quando ele testemunhou Luffy sendo atacado por Mihawk, ele gritou para o quinto comandante da divisão, Vista, para ir ajudá-lo. Ele achou estranho quando o squad apareceu ao lado de Barba Branca e ficou chocado quando o mesmo esfaqueou Barba Branca. Marco foi o primeiro a chegar ao Mob Dick em socorro de seu pai. Marco comenta sobre como a saúde de Barba Branca estava ficando cada vez pior, uma vez que Barba Branca deveria ter sido capaz de parar qualquer ataque destinado a ele, mesmo que fosse pego de surpresa. Depois que Luffy fica gravemente ferido pelo ataque dos Almirantes e estava prestes a ser finalizado por Aokiji, Marco conseguiu chutar Aokiji o afastando por uma grande distância de Luffy. Com aparentemente apenas dois fuzileiros vigiando Portigas de Ace, Marco voou em direção à plataforma de execução dizendo a Ace que logo iria salvá-lo. Ao se aproximar, no entanto, Garp o intercepta com um soco que o manda diretamente para o chão. Marco agora tem a forma humana, ele olha para cima frustrado e com um belo hematoma no lado esquerdo do seu rosto. Esse talvez tenha sido o maior dano recebido por Marco durante a guerra. Ele conseguiu parar um soco de lava de Akainu, não de forma fácil, mas ainda assim conseguiu, o colocando no patamar de ter parado três Almirantes, mesmo que momentaneamente. Esse sermão infelizmente perdeu a vida na guerra, mas ele viveria em Luffy e por isso Marco daria tudo para o manter vivo. Akainu atacou mais uma vez e desta vez foi novamente interceptado por Marco e gritou que Akainu não tocaria em Luffy. Ele ordenou então que Jimby pegasse o chapéu de palha e fosse embora. Como Luffy era tudo que restava da vontade de Ace, Marco declarou que iria protegê-lo até o fim. Quando Barba Branca e Barba Negra se enfrentam, Marco tenta voar para o lado de seu capitão e o ajudar, mas foi ordenado para ficar atrás. Barba Branca disse que ele mesmo iria matar Barba Negra como vingança pela morte de Tati. Quando Barba Branca foi brutalmente assassinado pelos piratas do Barba Negra, Marco ficou totalmente arruinado. Ver a pessoa que lhe acolheu, lhe deu caso e o chamou de filho morrer nas mãos de um traidor foi demais para ele. Marco então testemunhou Barba Negra absorver o poder da Gura Gura no Mi e ficou extremamente chocado com o que viu. Quando Shanks enfim chega a Marineford para parar a guerra, Shanks diz a Marco para se retirar pacificamente de Marineford e evitar prolongar a batalha e muito mais perdas. Marco obedeceu e mais tarde foi visto junto com o restante dos piratas do Barba Branca sofrendo com os resultados negativos dessa guerra. Eles juntamente com o resto de sua tripulação compareceram ao funeral de Ace e Barba Branca, perto da terra natal desconhecida de Barba Branca, em algum lugar do novo mundo. Marco por fim reconhece Shanks como um aliado, sem palavras para agradecer, pois por conta de Shanks eles puderam dar um enterro digno a Barba Branca e a Ace. Após a morte de Barba Branca, todos os seus filhos navegaram uma última vez sob sua bandeira e com Marco como seu capitão. Para um último confronto, uma última guerra, a Guerra do Acerto de Contas. A Guerra do Acerto de Contas foi um confronto entre os remanescentes dos piratas do Barba Branca, sob a liderança de Marco e os piratas do Barba Negra, cerca de um ano após a batalha de Marineford. Liderados pelo comandante da primeira divisão Marco, o restante dos piratas do Barba Branca buscavam vingança pelos eventos que levaram e causaram a batalha de Marineford. Eles haviam trazido todas as suas forças e os piratas do Barba Negra responderam à altura. No entanto, os piratas do Barba Branca sofreram uma derrota esmagadora. A kumanomi de Marco era poderosa, sim, o suficiente para parar qualquer golpe, golpes devastadores. Mas de nada adiantava se ela fosse anulada pelos poderes da escuridão de Barba Negra. Após sua derrota e sua vingança falhar, os comandantes dos piratas do Barba Branca aparentemente desapareceram. A vitória de Barba Negra sobre os piratas do Barba Branca levou o mundo a reconhecê-lo como um hionco, substituindo então Barba Branca nesse posto. Marco atualmente trabalha como médico na aldeia natal de Barba Branca. A ilha esfinge. O governo mundial abandonou a ilha devido à incapacidade dos moradores pobres de pagar o tributo celestial, fazendo com que a ilha se tornasse um lugar sem lei. Mas Barba Branca continuou a cuidar do local, usando todo o seu dinheiro obtido na pirataria para ajudar sua vila. Aquele era o seu maior tesouro e Marco estava ali para zelar por ele. O autoproclamado filho de Barba Branca, Eduard Weville, está atrás de sua suposta herança e não deve demorar para desembarcar nesta ilha. Por esse motivo, Marco recusa o convite para ir para o ano ajudar Luffy. Talvez para Marco, infelizmente, as lutas não tenham terminado e não é de duvidar que talvez Weville consiga destruir a vila natal de Barba Branca. Forçando Marco a ir lutar ao lado de Luffy, que deve ter um encontro com Weville em algum ponto da história. Marco junto de Luffy poderia se vingar das afrontas de Eduard Weville e acima de tudo de Barba Negra na luta final. O que pode reforçar mais ainda que Marco pode ir para o ano é a arma de Barba Branca, que está no seu túmulo, próximo da sua ilha. Recentemente foi nomeada como a Cortadora de Nuvens, uma arma de grau superior feita em um ano. E Kaido em sua forma dracônica foi confirmado que não pode voar, e sim caminhar por nuvens. Talvez a arma seja de suma importância para sua derrota e a ponte definitiva para Marco encontrar sua vingança e redenção nos caminhos cruzados com Barba Negra. Marco surgiu como um filho, mas todo filho cresce e se torna como seu pai. No fim, a Fênix sempre vai ser o símbolo do renascimento. Ele manteve a chama de Ace viva quando salvou Luffy e mantém a chama de Barba Branca vivo, mantendo seu último tesouro. Esse é o real poder de Marco, as chamas do avivamento, e por mais que se tente apagá-las, ele sempre retornará mais brilhante do que nunca.